Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. No vídeo de hoje, nós vamos assistir a história de Selina e Bruce da série Gotham. Então, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, comenta bastante e bora para Gotham City. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto, haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou ser abonido. Aos demais, boa história! Aos demais, boa história! A atuação foi boa e a música era legal. O que achou? Desculpa, mãe, mas eu concordo com o papai. Foi tipo ruim. Tipo ruim? Tipo é uma palavra ruim. Foi completamente... Vocês dois são tão críticos. Fica calmo, Bruce. Me parta o dinheiro! Eu sei como você se sente agora. E eu prometo, por mais escuro e assustador que o mundo esteja agora... A luz sempre aparece. A luz sempre aparece, Bruce. A gente tinha ido ao cinema. A gente passou pelo beco para pegar um táxi. O homem saiu das sombras. Mas você pode fazer algo agora. Pode ser forte. Seja forte. E eu te prometo. E assim, o Bruce já começa sofrendo mais do que a Juliette. Porque ele fica, ó... Ele perde os pais. Assim, logo... Puf! De cara. Né? Começou o jogo e fez o gol. É assim. Entendeu? Então, já começa sofrendo mais do que a Juliette. No início, assim, da história. Que vou encontrar a pessoa que fez isso. É chinês da dinastia Ming. Quinhentos. Quinhentos anos de idade. Dá pra comprar um igualzinho por cinco pratas em Chinatown. Sou Bruce Wayne. Selina Caio. Me chamam de gata. É o Brasil gata. Isso. Desculpa, Alfred. Senhorita. Ai, doeu. Devia, não é? Levar um suco. É tão importante quanto guardá-lo, patrão Bruce. Tá fazendo o que? Alfred, tá me ensinando a lutar. Por quê? Pra eu ter preparado, caso algo aconteça. É, porque sua vizinhança é da pesada, né? Não aqui. Ingotam. Ingotam. As pessoas não lutam com uvas. Almoço será ao meio-dia. Tem comida na cozinha, ou Alfred pode preparar alguma coisa? Não, a resposta é não. Isso não é um hotel. Relaxa, velhinho. Eu dou um jeito. É, e também poderia melhorar suas maneiras. Seja gentil, Alfred. Ela é a nossa convidada. Sinto muito, patrão Bruce. Não percebi que gostava dela. O que quer dizer? Não? Não precisa se envergonhar. É normal, não é? Mas você... Fique de olho. Ela é provocativa. O detetive Gordon disse que você mora nas ruas. Nossa, romantizando morar na rua, né, Bruce? Porra. Se você ficar lá 10 minutos, você não vai aguentar. Entendeu? Porque ele fica... Pergunta pra ela com brilho nos olhos como se fosse que algo se ela estivesse morando dentro da Disney, né? Coitada. O que? Morar sozinha? Vai me interrogar a manhã inteira? Você é bilionário, pra que estudar? É uma atitude estranha. Onde? Quer saber por quê? Nada, só pensei. É, então você pensou errado. Não sou órfã. Tenho família por todo lado. Se quiser algum lugar, podemos chamar um táxi. Você é quietinha. Você também. Vai embora? Tô pensando. Eu sinto muito se falar sobre sua família, te chateia. Não tava chateada. Parecia chateada. Por que fez isso? Consegue me acertar? Eu consigo. Mas por que acertei? Tenta. Por quê? Me acerta... E... Deixa eu me beijar. Você não me acerta. Para. Vem aqui, ó. Olha, além de tudo agora, a Celina é enfermeira, ortopedista já, perguntando aí, melhorou, meu amor, já? Tô te ensinando aqui os truques, né? Porque assim, ela mora na rua, ela tem que se virar, né? Porque lá nos Estados Unidos não tem SUS, né? Ou você paga ou você paga. Então, vamos agradecer aqui ao SUS, que mesmo sucateado, ainda salva nossas vidas. Tá tudo bem? Não, patrão Bruce, essa senhorita sofreu um acidente. Corra! Tem saída aí? Tem um corredor aqui, eu tenho que ajudar o Alfred. Vem! Temos que falar com o Alfred. Tá vendo o telefone? Não. Deveremos voltar pra minha casa. Se a polícia estiver lá, é seguro. É, tá bom. A polícia vai deixar seguro? Por que eu quero me matar? Deve ser aquela investigação besta que você tá fazendo. Valeu a pena? Se anima. Estamos bem. Estabamos. Tô preocupado com o Alfred. Relaxa. Assim que você estiver escondido na cidade, eu arrumo um telefone. Obrigado. Não sabia que ia te ver de novo. A gente não disse tchau. Não, não falamos. Não quis ser Rude. É bom te ver. Toma. Obrigado, mas... Pode ficar. Precisa mais do que eu. Não. Vamos deixar tudo limpo entre a gente. Mas, com esse aqui eu vou ficar. Comentando aqui, por fora. Que peruca é essa? Mal colocado. Que a mulher ficou com capacete mesmo. Ficou que parece que tem todas as compras do mês que estão ali na cabeça dela, né? Meu Deus, gente. Ninguém viu antes disso, não? Ninguém avisou, não? Porque, olha aí, se você não reparou, volta aí e repara. É, eu sei. Quer parar de falar de mim? Celina. Você tá muito bonita. Os sapatos machucam. Eu já não aceito isso. Sabia que não ia aguentar. Tem razão. Eu queria matar ele. Fala baixo, Bruce. Mas tem um limite, Celina. Posso até ser medroso, mas a verdade é que eu nunca vou cruzar essa linha. Por isso somos diferentes. Porque se eu tivesse que fazer de novo, faria. E olha, eu não tô nem aí com isso. Eu já fui acionada para dar suporte ao provável futuro prefeito. Qual é o problema com a porta da frente? Nenhum. É o macaco que abre ela. Eu posso viver sem ele. Não te vejo há um mês. Celina, o que faz aqui? Não acreditaria na semana que eu tive. Uma amiga minha, a Bridget, decidiu fazer uma roupa de incêndio e... Celina. Algumas pessoas não sabem. De quem é isso? Desculpa, eu me perdi na volta do... Oi. Onde? Esta é... Minha amiga Celina. Celina, esta é a Silver. Muito prazer. O prazer é meu. Você vai ficar para o jantar? Não vou. Por favor, fica. Eu acabei de me mudar e eu não conheço ninguém. Bruce, passa para o Alfred colocar outro prato para o jantar. Vamos, vai ser legal. Anda, vai. Bom, agora somos só nós. Deixa eu te dar um conselho. Se vier aqui de novo... Pode ser ruim. Para você. Quem você pensa que é? Sou amiga do Bruce. A única amiga. Ixi, rivalidade entre amigas. Rivalidade entre amigas, né? Porque, assim, tem rivalidade entre tudo. E, tipo assim, eu sou a única amiga. Você achava que era amiga, mas não é amiga. Eu sou a única amiga. Vocês viram aí que não sou eu que estou falando, né? E você é um pedaço de lixo. Me diz uma coisa. Alguém ia sentir sua falta se algum dia você... Sumisse? Eu acho que não. 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 Quando você voltou? Há alguns dias. Tentei te achar antes de ir. Tá tranquilo. Lembra do que eu descobri em India Hill? Que tinha um grupo secreto que comandava a minha empresa? Eu não prestei atenção. Queria tempo para investigar eles. Não podia fazer isso aqui. Tudo bem. Eu tenho um plano, mas essa gente é poderosa. Vou achar que eu e você somos amigos. Tem que tomar cuidado. Tudo bem. É sério. Eu tô vendo. Me desculpa por ter sumido tanto tempo. Não se desculpe. Se eu pudesse ir para a Itália e comer pizza o dia todo, eu também iria. Suíça. Itália é melhor. Selina. Bruce, eu sou sério. Não me esquenta. Eu tenho aqui. Te vejo por aí. Volte e vê, Selina. Algo errado? A Ivy sumiu. Vai aparecer em algum lugar? Não aparece sempre? Dessa vez ela caiu. E era uma queda e tanto até a água. Talvez tenha sobrevivido. Eu tô com um mau pressentimento. Sem ofender. Mas você não é de se importar. Eu não devo desistir, não é? Sei lá. Procurar nos abrigos e também nos esconderijos. Claro. Boa ideia. Você iria comigo? Rolou um clima. Rolou. Só que a pessoa tava lá fora só assim, ó. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Né? Só observando. E parece que a pessoa que tava observando não gostou não. Eu acho que era a única amiga, não era? Que falou, ah, eu sou a única amiga. É. Pois então, amiga, tá aí. Você é a única amiga. Porque agora ela é a namorada. Seria tão maçante. Bom trabalho, negativo. Não é só isso. Nós somos amigos há muito tempo, Selena. Desde que me conheceu, eu me dedico a alguma coisa. Mas acabou. Eu não sei o que vem agora, mas eu sei... Por favor. Fala logo o que você quer. Eu gosto de você. Mais do que como amigo. Quantas garotas você namorou? Como assim? Não é uma pergunta difícil. Quantas garotas você namorou? Nenhuma. Nenhuma. Você já pensou que talvez você só goste de mim porque sou a única garota que conhece... Não é verdade. Eu sinto algo. Eu sei que também sente. Nós somos iguais. Em que universo somos iguais? Dinheiro não importa. Tente não ter nenhum. Importa. Eu sei que tem algo entre nós. Eu sei que tem. Tem que reconhecer isso. Regra 1. Nunca me diga o que eu tenho que fazer. Estou procurando porcelina, Caio. Lembro de você, Bruce Wayne. Eu não quero problemas. Claro que não. Quanta grana tem aí, hein? Eu não tenho. Deixa eu ver. Vá fora! O que você está fazendo aqui? Te procurando. Podemos dar uma volta? Não. Eu tenho que falar com o Sonny. Sobre negócios. Isso é um choque pela sua doce sensibilidade. Ele é um ladrão. E eu sou um ladrão. Não pode confiar nele. Mas eu posso confiar em você também. Aqui não é o seu lugar. Por que me chamou até aqui se era para agir assim? Do que você está falando? Do bilhete que deixou no meu correio. Eu não deixei nenhum bilhete. Não venha me procurar. De novo. Não venha me procurar de novo. Deu o fecho no Bruce. Não venha atrás de mim. Não venha me procurar. Não quero que você saiba. Quando você quiser saber de mim, eu vou falar para você. Ao contrário disso, não venha mais aqui. Não foi isso que ela falou. Mas foi isso que eu imaginei que ela falaria. Que pena que a sua namoradinha se mandou. Eu acho que ela não é minha namorada. Também acho. Agora, sobre aquela grana. Coitadinha doce. Pessoa que vai cair. Por que você está sentado no escuro, sozinho? Eu estava esperando outra pessoa. Tipo quem? Não importa. O que faz aqui? Eu soube do leilão do pinguim. A Bárbara mandou pegar a faca. E achou o que? Porque os meus amigos eu entregaria? Alguma coisa assim. E que se for esperto, vai entregá-la e poupar-se da encrenca. Então veio aqui me proteger. É isso? Essa faca não deve significar nada para você, Bruce. Eu não sei. Como eu disse, eu paguei dois milhões por ela. Eu vou ficar com ela. Por que está agindo assim? Eu? E conta você, virou a garota de recados da Bárbara Kim agora? Eu sou sócia dela. Mas se eu não der essa faca para ela, ela nunca me verá de igual para igual. Eu só estou te pedindo para me fazer um favor. Sinto muito, senhor. Obrigado de novo. Eu não sei o que teria acontecido se eu não estivesse lá. Por que ele é tão obcecado por você? O Jeremiah disse que basta um dia ruim para enlouquecer uma pessoa. É, por que ele é tão obcecado por você? Tem coisas na vida que a gente não sabe explicar. Tem gente que é assim. Tem gente até em relacionamento, por exemplo. Você está namorando com a pessoa, a pessoa não quer mais, terminou, não tem mais graça. Sendo que aquela pessoa fica ali obcecada atrás. Não consegue aceitar o fim. Então tem vários tipos de pessoas obcecadas por vários tipos de coisas. Às vezes tem que tomar cuidado que pode ser doença. Eu me pergunto se a morte dos meus pais não me deixou um pouco maluco. Ele pode ter sentido isso. Talvez quisesse trazer a dona. Não achei nada. É, mas nunca tivemos refugiados na Zona Verde antes. Essas pessoas vieram de todos os cantos de Gotham. Se alguém tem que saber de alguma coisa. Eu quero achar o Jeremiah tanto quanto você. Mas mesmo que achemos, ele teve meses para se fortalecer. Não podemos ir atrás dele sozinhos. Está com medo, Bruce? É claro que eu estou com medo. Eu não vou te perder. Eu não sou sua para me perder. Não pode me impedir de ir atrás do Jeremiah. Mas eu estou pedindo a sua ajuda. Se vamos pegá-lo, faremos o certo. Vamos trazê-lo para cá para ser julgado por ser transformado Gotham em um hospício. O quê? Matar! Não viemos atrás de vocês. Nós procuramos por Jeremiah Valesca. Matar você. Matar Jeremiah. Eu acho que esse cara não é muito de falar, Bruce. O que quer fazer? Muito fácil. Lutar com o maior valentão da escola. E chutar a boca dele. Selena! Cadê o Jeremiah? E se garantiu sozinha, né? Só no morro. Bufo, 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 bufo. Só no morro. E a Selena se garantiu sozinha. Bufo, bufo, bufo. Me diz assim. Vou dizer mais nada. Meu Deus. O que é isso? Você venceu. Acabou. Hostel Norte. Viu? Foi bem fácil. Uau! Velas? Se eu não te conhecesse, diria que isso é um encontro. Ótimo. Vamos comer. Otton? Bruce esquece a mansão Wayne. Essa cidade é a sua casa. E quantas coisas terríveis aconteceram com ela por minha causa? Galavan? Hasselgoo? E parece que vocês dois conhecem. Deixa ela fora, artista! Eu ouvi vocês falando sobre o futuro de Gotham. Mas Gotham será o que eu decidi. O mundo verde. Você sempre achou que era melhor do que eu. Mas em minhas plantas, você nunca teria levantado da cama. Eu a tornei forte de novo. Pense bem nisso. Enquanto meu amigo arranca seu coração fora. Selina, está perdendo seu tempo. Bruce, você tem recordado o encanto da Ivy, que não é você. Está errada. A Ivy me deu um propósito. É mentira! Para! Eu não quero te matar! O que você vai fazer? Vai matar tudo em Gotham? Pois é. Bom, ele tem dinheiro. Ele tem acesso a conseguir matar todo mundo. Eu não duvido que ele vai fazer não, viu? As toxinas vão matar só as pessoas. As plantas se adaptam como sempre fazem. Você está ouvindo o que você está dizendo? Sim. E quanto ao resto da gente? A gente vai chegar aqui! Vem! Vem! Selina! Selina! Eu também. Eu sinto muito. Temos que impedir o Lucius. Vamos! Tá bom. Lucius! Tem que suspender o desligamento. Ah, não. Eu não posso fazer isso. A Ivy vai ficar muito brava. Olha pra mim. Eu sei o perfume da... O que foi? Sabe como eu me contatar? Se precisar de alguma coisa. Sim. Mas me conhece, patrão Bruce. Eu... Estarei cuidando de mim. E muito ocupado, na verdade, já que... Começaremos amanhã a reconstrução das empresas U.N. E da mansão, hein? E da mansão, hein? Você está aí, não? Não, tá? Você faz alguma ideia do que fez? Sumindo? E eu sei que foi pra me proteger. Mas eu não queria ser protegida, eu queria você. Não houve outra maneira, Serena. Eu tive que... E o que acontece agora? Eu não sei. Mas eu nunca mais vou deixar Gotham. Devolva o diamante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreve. Saia desse vídeo aqui e vai assistir a outros vídeos do canal Nada Faz Sentido. Te espero nos próximos vídeos do canal. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri